Minhas amigas, a pior coisa que tem é você se sentir insegura dentro de um relacionamento, né? A pessoa amada fala que vai no mercado, você já pensa que ele vai te trair. A pessoa amada fala que vai na casa de algum familiar, você já pensa que ele vai te trair. Por isso, trago pra você aqui uma poderosa magia de broxamento, minha amiga. É isso mesmo, broxamento. Onde que ele não vai conseguir estar com ninguém de forma íntima, somente com você. Mas antes disso, deixa o coraçãozinho pra mim que não custa nada. Comenta pra mim se você está passando por uma situação parecida com essa e gratidão imensa por você me seguir. Pois assim você não irá perder nenhuma dica aqui espiritual. Minha amiga, presta bastante atenção que eu vou te ensinar uma magia muito poderosa e muito antiga também. Que o povo antigo fazia essa manipulação, porque antigamente era pior do que hoje. Antigamente o homem tinha 3, 4, 5 famílias na rua, né? E hoje não, hoje só fica mais na galinhagem. Então, desde antigamente, as mulheres mais antigas faziam essa magia pra pessoa amada não conseguir funcionar com outras pessoas. E eu vou te ensinar essa magia agora, tá ok? Primeiramente, você vai pegar um papelzinho branco, vai escrever o nome da pessoa amada completo com data de nascimento. Se não souber nem a data de nascimento e nem o nome completo, coloca o primeiro nome, coloca o apelido, coloca o que você sabe, tá? Ó, mas não faça por maldade, gente. Isso aqui, se você está num relacionamento e deseja que a pessoa não se relaciona com outras pessoas, tá ok? Não faça por maldade. Com caneta preta, tá? Ou lápis, caneta preta ou lápis. Mas é mais indicado caneta preta. Essa magia você pode realizar a qualquer horário, em qualquer dia e em qualquer lua também, tá ok? Tem gente que fala, tem que ser na lua minguante. Essa magia não tem nada a ver com lua, tá ok? Feito isso, minha amiga, você vai pegar com o nome virado pra você e vai profirindo aquelas palavras que você deseja que aconteça dentro da sua magia, tá? Desejo que o fulano de tal não consiga se envolver com ninguém amorosamente e sexo... Não posso estar falando, tá? Mas isso eu uso as palavras. Não consiga estar com ninguém de forma amorosa e nem sexuar. Fulano de tal, você não conseguirá estar com ninguém de forma íntima, não conseguirá se envolver com ninguém somente comigo. Você irá funcionar o seu somente comigo e não com mais ninguém. Você vai pronunciando aquelas palavras que você deseja que aconteça. É o que eu não posso estar falando aqui, tá? Feito isso, não tem número de dobras. Você vai dobrando e vai pronunciando, tá? Com o nome voltado pra você e pronunciando aquelas palavras que você deseja que aconteça. Feito isso, você pega, aperta, mentaliza. A pessoa não conseguindo estar com outras pessoas, mentaliza. Feito isso, você vai pegar e vai deixar o papelzinho aqui. Você vai precisar, minha amiga, de uma linguiça. Uma linguiça dessa aqui, toscana, tá? Uma linguiça. Tá ok? Você vai pegar essa linguiça com uma faquinha, com todo cuidado, vai abrir. Essa linguiça. Com todo cuidado do mundo, tá? Pra não se cortar. Você não vai partir ela, só vai abrir ela como eu fiz aqui. Tá? Feito isso, você vai pegar o nome da pessoa, vai colocar aqui dentro, tá? Dentro da linguiça. Você vai precisar, minha amiga, de uma navalha, tá? Uma gilete. É gilete, tá? Uma gilete. Você vai pegar seu gilete e vai partir ela no meio. Aqui. Com todo cuidado, tá? Pra ela não se cortar. Colocar aqui dentro, tá? Com todo cuidado, aqui dentro, em cima de sal grosso. Esse sal grosso que você usa pra temperar uma carninha. Vai jogar aqui dentro, mentalizando. Sempre mentalização do começo até o final. Dele não conseguindo se envolver com outras pessoas. Jogamos aqui, ó. Uma quantidadezinha, né? Colocar mais um pouquinho. Feito isso, você vai pegar uma fita de cetim preta. Pode ser um cadastro preto. Pode ser um cordão preto. Linha preta não, porque linha é muito fininha, tá? E vai pegar e vai dar um nó. Cada nó simbolizando um ano de vida da pessoa. Se a pessoa tem 40 anos, você vai dar 40 nó. Se a pessoa tem 60 anos, você vai dar 60 nó, como eu fiz aqui. Aqui eu fiz 20 nó simbolizando uma pessoa de 20 anos, tá? Cada ano é um nó. Se a pessoa tem 47 anos, é 47 nó que você vai dar. Tá ok? Você vai pegar, você vai fechar essa linguiça. Com muito cuidado, pra não se cortar por causa da lâmina da gilete aqui dentro. Você vai pegar essa fita de cetim, que você deu os nó, e vai amarrar essa linguiça. Tem muita gente que vai falar, Ai, Apolo, eu moro aqui fora do país e aqui só tem chouriço. Serve? Serve também. Use o que você tem, tá? Dentro da magia é assim, amiga. Agora, se tiver linguiça dessas aqui toscanas, você dê preferência. Tá aqui, não tá? Você vai pegar 13 palitinhos, tá? 13 palitos de dente. O número 13, ela tem tanto o seu lado positivo, quanto o seu lado negativo, como qualquer outra numeração. Mas aqui a gente vai usar a numeração número 13, pra trazer a negatividade pro órgão da pessoa. Uma onda que não vai estar funcionando com outras pessoas, somente com você. Porque você firmou isso quando você tava preparando a sua magia. E vai espetar aqui dentro, os 13 palitos. Você vai pegar, tá? Uma vela, branca ou vela preta, tá bom? E com o palitinho de dente, você vai fazer arranhaduras do nome da pessoa, do pavio pra base. Tá? O nome que você escreveu no papel, você vai escrever na vela também, simbolizando a pessoa. Com o palitinho, somente pra fazer arranhaduras. Ou pode ser até mesmo com a unha. Que a gente precisa só da arranhadura aqui do nome da pessoa. Coloquei aqui, ó. Fulano com a unha. Não sei se vai dar pra vocês verem. Feito isso, você vai pegar e vai quebrar essa vela duas vezes aqui, transformando em três partes. Sem dividi-la. Somente quebrando, tá? Pra quebrar a energia da pessoa. Ó. Uma, duas, três vezes aqui, ó. Aqui você quebrou a força da pessoa, tá? Do libido da pessoa. Você vai pegar e você vai firmar essa vela aqui. Firmou? Você vai acender. Vai pegar um pouco de vinagre. Esses vinagres que você usa pra temperar a salada, temperar uma carninha também. Vinagre. Vai jogar em cima aqui dessa linguiça. Uma quantidade considerável também. Aqui você vai conectar o espiritual através da chama, tá? E pedir tudo aquilo que você deseja que acontece dentro da sua magia, tá bom? Peço a espiritualidade que atende os meus pedidos. Fazendo que o fulano de tal não consiga estar de forma íntima com ninguém. Não consiga estar ativo sexual com ninguém. Fazendo que ele venha funcionar somente comigo. Fulano de tal, você não conseguirá. Você não ficará ereto com ninguém. Ficará somente comigo. Você perderá o seu brilho. Perderá o seu libido com outras pessoas, tá? Você não conseguirá estar com ninguém de forma mais íntima. Aí você vai pronunciando aquelas palavras que você deseja que aconteça. E vai deixar a vela queimar por completo, tá? Pegue isso aqui. Não precisa colocar no alto. Deixa em cima da mesinha. Deixa no cantinho. Deixa a vela queimar por completo. A vela queimando por completo, você vai pegar essa linguiça e vai jogar ela em um local negativo. Pode ser até mesmo no seu lixo. Mas tem que ser um lixo que já vai direto pra rua, tá? Que não fica dentro da sua casa. Por quê? Porque precisa pegar essa energia do lixo. Tem muita magia boa que eu falo, depois de tantos dias, você pode jogar no lixo comum que não tem problema. Magia de amor. Aí a pessoa fala, ah, Paulo, mas quando você ensina uma magia negativa, você fala que é pra deixar já direto pro lixo. É porque quando a vela terminar de queimar, a magia ainda vai estar fluindo. Então ela precisa dessa energia negativa. Quando eu falo pra vocês colocar uma magia positiva de amor no lixo, é depois de um, dois, três dias. A magia já tá fluindo. Já venceu já. Já tá acontecendo. Então já pode descartar no lixo. Aqui não. Queimou direto pro lixo. Direto pro esgoto. Direto pro lixão. Se morar perto de um cemitério, joga no cemitério também. Porque cemitério é um local de decomposição. Então é bastante negativo também. Se tiver uma sacolinha de fezes de cachorro que você tem o animal em casa, pode pegar e colocar também. Direto pra rua. Tá bom? Joga no esgoto. Algo negativo pra sua magia ter mais força. Onde que a pessoa amada não conseguirá estar com ninguém de forma íntima, de forma sexu com ninguém. Somente com você. É uma magia muito antiga. Faça com bastante fé. Que eu tenho certeza que você vai voltar aqui nos comentários. e me agradecer por conta dessa magia. Eu vou te trazer uma paz interior pelo fato de você saber que a pessoa amada não tá conseguindo estar com ninguém de forma mais íntima. Combinado? Gostou da magia? Então vem logo me seguindo pra você não perder nenhuma dica aqui do espiritual. Sou Apolo e nos vemos no próximo vídeo.